O esporte já não cabe mais nessa cidade Mas em Caruaro Central, pois pra não ter É Náutico e Salgueiro, domingo de tarde Robo Negro, não perca, ligue a TV Magrão tá aposentado, André quer ir embora E até o Richelli vocês vão perder Marloni tá zicado, nem joga mais bola E o Nelsinho já não sabe o que fazer Por fechou, jogou a praga quando foi embora Até Diego Souza abandonou você Na Copa do Brasil foi o Ferroviário Ano que vem a gente se encontrar na Série B O esporte perdeu, foi? Foi mesmo?